Você sabia que usuários mal intencionados podem construir imagens maliciosas contando com uma camada bem pequena, escondida ali no meio, que vai utilizar o recurso do seu computador, do seu hardware, do sua máquina, indevidamente? Muitos deles até colocam camadas para minerar Bitcoin dentro de uma imagem. Você sabe como é que isso pode ser resolvido? Vem aqui que eu vou te falar sobre uma funcionalidade bem bacana do Harbour. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Suzy Rancher Ping, nosso encontro semanal sobre tecnologia. Antes de começar o vídeo dessa semana, queria trazer para vocês uma novidade. Nós estamos reformulando esse canal, mudando o nome e também mudando a forma que trazemos o conteúdo. Aqui neste canal, vocês vão encontrar vídeos mais voltados para a comunidade, com assuntos correlatos à comunidade. Assim, com os demais vídeos, nós vamos postar lá no canal oficial da Suzy. Teremos uma playlist lá, onde vocês podem navegar e encontrar todo o conteúdo lá também. Então já convido a todos a seguirem esse canal, se inscreverem por lá, porque também estaremos presentes lá. Esse canal aqui, além de também trazer conteúdos da Suzy e seus produtos, nós vamos também trazer novos produtos da comunidade, open source, para a gente conversar sobre todo esse mundo. Então, continue inscrito nesse canal aqui e, caso queira ver também esse outro lado, siga a gente no canal Suzy Brasil. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o tema dessa semana. Preparei para vocês um vídeo sobre o Harbour, funcionando aí como uma Heritry conectada ao nosso Rancher. Uma das vantagens do Rancher é você possuir espaço para integrações e funcionar com as aplicações certificadas pela CNCF, as aplicações open source. Uma das vantagens que o Harbour te oferece é você poder adicionar imagens que veio do Docker Hub ou de outras registres e você também fazer um scan de vulnerabilidade. Com esse recurso, você garante que as imagens que estão sendo rodadas estão ok, estão em conformidade e que não tem nenhum risco ao seu ambiente. Mas essa é apenas uma das funcionalidades que o Harbour te oferece. Uma outra existente também é você poder contar com uma registre local, onde você vai ter em sua rede e vai evitar um consumo exagerado sempre precisando baixar uma imagem do repositório. Ela estando ali dentro da sua registre, você consegue utilizar o proxy dentro do Harbour para fazer uma espécie de cache das imagens que você utilizou e guardar ali dentro localmente. Com isso, você não precisa mais ir até o lugar, pois as suas imagens estão aqui com você, evitando então o uso exagerado de rede e outros elementos. Ah, e o processo de integração com o Rancher se faz desde o momento que você está criando o cluster Kubernetes. Você quer ver como é que isso funciona? Vem pra cá que eu vou te mostrar na demo. Então, mostrando aqui pra vocês um pouquinho sobre como você faz a instalação, como você utiliza o Harbour, eu já quero mostrar pra vocês e falar um pouquinho sobre a CNCF. Essa página aqui que eu estou mostrando pra vocês é o landscape da CNCF. Pra quem não conhece, essa é a sigla pra Cloud Native Computing Foundation, que é um projeto da Linux Foundation fundado para ajudar no avanço de tecnologias de containers e também alinhar a indústria em torno dessas tecnologias emergentes. Então, é um projeto bem interessante, pois a gente certifica sim que todas essas aplicações que estão listadas aqui tenham um propósito em comum, estejam conversando entre si, você possa haver uma integração entre elas. E estou mostrando isso pra vocês porque aqui a gente consegue listar alguns projetos e o Harbour aparece aqui como um dos projetos graduated. Então, se a gente filtra aqui, a gente logo acha o Harbour aqui embaixo e a gente pode ter aqui algumas informações sobre ele. É legal porque essa ferramenta aí já coindiz com o que a gente quer, né? Exatamente, que é ter aí uma maior liberdade pra integrar junto com o Rancher. Então, onde é que é o ponto inicial, né? Onde você pode começar a ter conhecimento sobre essa tecnologia? Aqui é o site do Harbour. Eu vou colocar todos esses links aqui na descrição, tá? Vocês podem navegar aí e ter todas essas documentações aí pra começar o projeto de vocês. Mas o que eu queria mostrar aqui é que é bem interessante, pois clicando nesse Getting Started aqui, você já tem um manual bem simplificado pra você já conseguir fazer todo o procedimento dos pré-requisitos, fazer o download também da ferramenta, né? Tudo descrito aqui. E é bem simples, você precisa subir uma máquina virtual, ou então pode ser uma máquina física, do jeito que você achar melhor. E você já tem, então, o Harbour rodando dentro de uma máquina aí, certo? Então, aqui nessa minha janela, esse aqui é o terminal do meu server do Harbour. Eu tenho esse arquivo, TGZ, que eu peguei, depois fiz o passo a passo, e ele me gera, então, essas pastas, onde eu consigo fazer a instalação aqui através de um script de install. Bem simples, você pode passar alguns argumentos. Inclusive, um dos argumentos é pra você ativar essa função de scan de vulnerabilidade. Então, ele te dá tudo certinho ali e, ao final, você já tem o Harbour instalado, né? Que é essa página inicial aqui. Então, aqui, primeiramente, caso você não alterou essa configuração lá naquele arquivo de instalação, você entra com o usuário admin e a senha é Harbour12345 com H maiúsculo. Então, entrando, você já consegue ver, listar os seus projetos, fazer criação de projetos novos e também criar usuários aqui pra você acessar utilizando um outro usuário, né? Então, isso é ótimo pra quem precisa ter repositórios diferentes, pessoas diferentes acessando os repositórios. E essa funcionalidade aqui é bem atrativa também pra você olhar os logs, tá bom? Então, voltando aqui pra tela de projetos, eu posso mostrar aqui que eu já tenho alguns projetos criados. Um dele é esse chamado Rancher, que conta aí com 165 repositórios, tá? Então, quando a gente clica aqui, a gente tem mais informações sobre esses repositórios, que nada mais é do que as suas imagens que você baixou ali do Docker Hub, já aqui dentro, presente dentro da sua registry. Então, todas essas imagens aqui foram populadas através de um script que a Rancher for Ness. Se a gente vê aqui na documentação, através dessa instalação AirGaped, né? Ele mostra aqui pra gente o passo a passo certinho. Inclusive, como você seta a sua registry. Todos os pré-requisitos que você precisa fazer pra você utilizando o K3S ou o RKE, você já ter aí uma registry conectada ao seu Rancher quando você vai fazer, subir o Rancher. Então, o que ele vai fazer é não mais ir lá no Docker Hub, e sim ir no seu Harbor, pegar as imagens. E você já tá aí tendo controle sobre o que tá sendo baixado, né? Então, você consegue ver a quantidade de pools aqui realizadas e quando, por quem foi feito. Então, ainda nessa página da Rancher, a gente tem aqui como passo 2, como coletar e publicar suas imagens pra sua registry privada. É um passo a passo aqui, bem simples, tá? Bem explicadinho. Você precisa baixar aí alguns scripts, tá bom? Um pra você salvar as imagens, onde ele vai gerar uma lista de todas as imagens necessárias. E a segunda, pra você, de fato, fazer aí o envio das suas imagens pra sua registry. Ao fim, o procedimento demora um pouquinho, mas você já tem o repositório populado. Então, quero mostrar pra vocês, depois que a gente já populou a nossa registry, né? Já enviou ali, a gente já contém todos os repositórios necessários pra instalar o Rancher. Aqui dentro da sua máquina de admin, que você vai utilizar o RKE pra subir o seu cluster Kubernetes, a gente tem o cluster IEMO, né? Que a gente gera com as configurações que esse cluster vai ler. Então, abrindo o nosso cluster IEMO, a gente tem as configurações padrões aqui, né? Descendo aqui um pouquinho. Tem uma característica já interessante, que é... Todas essas imagens aqui foram acrescentadas o path do seu host do Harbor. Então, por padrão, ele já baixa do Rancher daqui pra frente. Ele vai procurar lá na Docker Hub. Quando você acrescenta essa parte inicial aqui com a URL do seu Harbor, ele já vai fazer ali o pull das suas imagens, né? Usando o Harbor, sua registry. Então, abaixando mais um pouquinho aqui, A gente tem nessa linha aqui a URL, onde você cita que vai utilizar uma registry privada. Basta você acrescentar esse campo aqui dentro do seu cluster IEMO. E ele já vai fazer as próximas... Os próximos pulls vão ser todos aí desse URL que você adicionou. Ah, uma coisa interessante que a gente precisa fazer aqui antes também é ativar aqui o Docker, né? O agente do Docker, a pegar as imagens aí dessa registry. Por default, por questões de segurança, ele vem bloqueado, qualquer coisa que seja fora do Docker Hub. Mas você pode fazer isso aí editando o arquivo JSON, que fica aqui dentro desse diretório. E você adiciona aqui essas duas linhas, dizendo que você quer fazer o uso de uma insecure registry. Então, colocando aqui a URL e ativando esse campo, você dá um restart no seu Docker. E já vai poder utilizar essa opção. Então, agora feito o restart do agente docker, você precisa agora só fazer o login nessa sua registry. E você faz isso através do comando docker login, passando aí a URL da sua registry. Ele vai pedir o usuário e senha. Você pode tanto colocar o usuário admin, quanto o usuário que você criou pra você. Então, aqui eu vou colocar o que eu criei. E ele mostra que foi feito com sucesso, tá? Você agora tá já logado a registry. Então, todo o pull, todo o push que você vai fazer, vai ser sempre pra sua registry. Ah, e detalhe. É importante você fazer isso pra todos os seus nós do cluster, tá? Então, se o seu nó é composto de três masters e dois orcas, você precisa fazer nas cinco máquinas pra todas as cinco conseguir ter comunicação aí com a sua registry. Perfeito? Então, agora, finalmente, estou aqui dentro do meu cluster Rancher. Estou usando já a nova versão 2.6. Inclusive, já tô mostrando pra muitos aí que ainda não viram como é que é a carinha nova do Rancher, tá? Essa aqui é a nova visão dele. E eu vou fazer agora o processo de alteração da registry, caso você já não tenha feito antes durante o processo de criação, tá? Então, se você quer agora passar a utilizar as imagens da sua registry, você consegue fazer isso facilmente vindo aqui no seu cluster. Clicando aqui nessas três opções, nessas mais opções aqui, você consegue vir em Global Settings, onde aqui também você coloca várias configurações, né, pro seu cluster, pro seu Rancher aqui, desde informações de URL do seu server, como também essa System Default Registry, que é a que a gente quer. Por default, ela vem apagada pra usar o Docker Hub. Se você dá um edit aqui, você consegue colocar a sua. E aqui eu coloquei, então, a URL da minha registry, mais o repositório onde eu vou utilizar, né? Então, nesse caso aqui, eu tô utilizando um outro repositório chamado Meu Projeto. Então, feito isso daqui, você já consegue passar a utilizar as imagens, né, seus futuros deployments, ou então, se você for dar um refresh nos seus deployments já feitos, você já vai passar a utilizar as imagens presentes lá na sua registry. Caso você não tenha feito nenhum download, nenhuma imagem, né, pro seu registry, ele ainda tá vazio, não tem problema nenhum. Você pode vir aqui na tela do Harbor, você pode criar um repositório do tipo ProxyCache. Então, esse meu projeto aqui, ele é desse tipo, tá? E ele faz exatamente isso. Quando ele, sempre que ele precisa ir pra um outro local, ou seja, ele vai no DocHub, ele baixar suas imagens, ele baixa e já salva aqui, fazendo uma espécie de proxy, né, exatamente, fazendo esse cache aqui, guardando as suas imagens, pra que você, próximas vezes que for precisar utilizar, você já tem ela aqui localmente. Então, isso é legal, isso você já consegue fazer. E, caso não queira, né, a gente sabe que isso aqui vai crescendo, o meu aqui eu tô utilizando há pouco tempo, já tem 10 gigas. Então, caso você queira criar também uma rotina pra fazer um garbage collection, né, ele coletar os lixos, aquilo que você não tá utilizando, as imagens antigas, você pode criar aqui também, marcar aqui um garbage collection, onde as suas imagens vão ser sempre mantidas as mais recentes, evitando aí você gastar também espaço desnecessário. Então, vamos fazer aqui agora o nosso deployment, tá? Aqui na aba de deployment, a gente vem em create. Inclusive, se você estiver estranhando essa nova visão aqui do Rancher, né, tá diferente, e realmente a gente tá utilizando aqui a versão 2.6, então, essa nova cara do Rancher, tá? Algumas melhorias foram feitas, algumas integrações que estavam faltando na versão anterior 2.5.9 estão presentes aqui agora, e estão mais fáceis de ser utilizadas. Então, logo mais em breve, iremos trazer vídeo aqui também, pra mostrar pra vocês o que mudou, né, qual que são as diferenças, e fique ligado, então, que a gente vem com essa novidade. Beleza? Então, vamos fazer aqui o deployment de um Apache bem simples. Até peguei aqui uma nova aba aqui, pra gente já pegar a imagem. Vou utilizar ela aqui. Lembrando que agora eu preciso colocar o link da minha registry, né? Então, adicionando aqui, hardware geekoland, e o nome do meu projeto, que é meu projeto. E agora eu tô pronto, né, dessa forma aqui, colocando toda essa URL. URL, ele vai ir lá no Dock Hub, que é o meu endpoint default. Vou mostrar isso pra você, mas isso a gente faz lá dentro do Harbor. E adicionando esse prefixo aqui na URL, a gente tá mostrando que a gente quer utilizar o proxy dentro do Harbor. Então, essa imagem, vou mostrar pra vocês, eu não tenho ela aqui presente nesse projeto, tá? Então, o que ela vai fazer, é exatamente isso, ela vai lá no Dock Hub, vai baixar essa imagem e vai salvar no meu proxy. Então, colocando aqui, vou colocar aqui algumas configurações de porta. E vou dar o Create agora. Vocês podem ver, então, que tá aqui já no processo de criação, o Apache já tá criando. Eu vou abrir aqui pra gente olhar aqui alguns logs, tá? Então, esse pod aqui tá no status de Container Create, criando o container ali dentro. E a gente pode ver aqui em Recent Events, o que que ele tá fazendo, né? Aí ele já mostrou que ele foi atribuído pra algum nó, baixou a imagem, ele procurou aqui nesse diretório, tá bom? Com certeza não achou, foi lá no Dock Hub, baixou aqui em 27 segundos e agora ele já iniciou o container, já tá rodando aqui o nosso pod. Então, se a gente vai de novo aqui na visão de deployment, a gente já tem que foi realizado com sucesso esse daqui. E vamos olhar agora dentro do nosso Harbor, atualizar aqui a tela. Já tá listando aqui a nossa imagem. Então, o que aconteceu? Ela já veio aqui pra dentro do nosso Harbor e a gente já agora pode utilizá-la a partir daqui. Não precisa mais ir lá no Dock Hub e evitando assim esse uso desnecessário e também tá mais próximo da gente. Então, a gente vai baixar muito mais rápido. Se a gente tiver exemplo de uma imagem aí que é muito maior ou foram desenvolvidas por vocês, vocês pretendem colocar aí na registra, vocês podem colocar. Isso a gente faz aqui de forma bem simples, tá? E toda a magia que acontece, esse processo de ir lá no Dock Hub é feito aqui dentro do Harbor. Então, na hora que você vai criar um projeto, ele mostra pra você aqui em Summary ele já tem aqui falando que o nosso Proxy Cache Endpoint é do Dock Hub. Então, por conta dessa configuração, ele seta ali o Endpoint, vai lá procurar e já traz aqui pra dentro de forma automática. E se a gente volta aqui pra dentro do Rancher, a gente consegue então acessar aqui o nosso Apache, mostrando aquela telinha conhecida de que está funcionando, mostrando aí como foi feito então o Deployment utilizando a registry privada que vocês utilizaram com o Harbor. E essa integração aí que o Rancher oferece com esse tipo de solução. Então, pessoal, esse foi o tema do nosso Suzy Rancher Ping dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo toda a documentação necessária pra vocês aprenderem a utilizar a ferramenta, fazer o Deployment aqui dentro do cluster, essa integração com o Rancher. E caso tenha sobrado alguma dúvida ainda, usem aqui os comentários pra gente conversar, a gente entra em contato e a gente discute um pouquinho mais sobre essa ferramenta. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau!